E aí depois nós temos a presença também de mais aeronave, estava falando do presidente da academia, depois nós temos o agente 9 do segundo, do terceiro, o padrão de plástico, o agente 9 do caminho do lado do terceiro, o barata, ele é o danzão, o agente 9 do terceiro, da final, que eu terei uma configuração de perguntas, onde é um avião armado, né? E aí, o que eu terei uma configuração de mais aeronave, nós temos a presença do agente 5 do agente, ambos do GDA, ambos do GDA, ao lado do agente, nós temos a presença do agente